Então, nota-se muito que foram em saldos dos saldos. Uau! Noto que não deves ter tido muita escolha e combinam bem com... com nada. Tu não ligas às aparências, não é? Mas já agora, porquê é que tu não fostes tantos à Wells? Na Wells, os preços baixos não se notam na cara, só na carteira. Aproveita, óculos monofocais de marcas exclusivas por 69 euros e todas as outras marcas apenas 139 euros. O Wells fica bem contigo. Então, vamos lá.